Exatamente, viu? Por uma quantia muito irrisória. E é bom a gente frisar que a vítima conhecia o assassino de 22, 25 anos, que foi preso aí, esse aí, ó, em São Luís dos Montes Belos, logo depois de uma investigação bem trabalhada da Delegacia de Investigações Criminais, que não teve muita dificuldade em localizar e prender esse suspeito. Ao meu lado está a doutora Maiana Rezende, que vai dar mais detalhes pra gente, porque a partir de câmeras de segurança, vocês conseguiram identificar esse suspeito e o valor que ele levou, o motivo dele ter matado essa idosa, é coisa assim de arrepiar, né, doutora? Exatamente, boa noite. Infelizmente, né, o crime ocorreu ainda na segunda-feira. O corpo foi encontrado no dia seguinte pela filha dela, né, quando nós fomos acionados, fomos até o local, já demos início a algumas diligências. Com esses levantamentos de imagens, nós conseguimos perceber, visualizar o autor saindo e deixando também a residência da vítima. A ação durou cerca de seis minutos. A partir dessas imagens, nós conseguimos identificar a residência da vítima e também a qualificação. Depois disso, né, as diligências se concentraram na localização desse indivíduo. Ele foi preso em São Luís, na casa de um parente. Lá ele alegou que estava procurando um emprego, por isso teria ido se abrigar lá. No momento da prisão dele, ele também estava com a porção de maconha e por isso foi autuado em flagrante também por tráfico de drogas. Delegado, ele foi muito maldoso, muito violento com essa idosa, né? Exatamente, né? Segundo ele, né, alegou, né, a motivação dele seria porque ele teria perdido o emprego e ele se lembrando, né, daquela senhora que ele tinha prestado um serviço aproximadamente uma semana, porque ele esteve lá para prestar um serviço de serralheria no portão dessa idosa. Ele então, sabendo da vulnerabilidade da vítima, que era uma idosa e que morava sozinha, ele então decidiu ir até a residência e foi a pé, né? A casa dele fica aproximadamente dois quilômetros da casa da vítima. Ele foi a pé, chegou lá, tocou o interfone, inventou uma história dizendo que precisava fazer uma medida ali do portão. Ela, como conhecia ele, acabou deixando ele entrar ali dentro. Ele já anunciou, já começou, né, a subtrair alguns pertences delas, o dinheiro dela, segundo informado pela filha. Costumava ficar na gaveta da cozinha, que foi onde o corpo foi encontrado. Segundo a versão do autor, ele fala que depois de subtrair essas pertences da vítima, que foi o celular, dinheiro e também levou... Ele alega 200 reais, parece, né? Ele alega 200 reais. A filha afirma que ela sempre ficava em casa com aproximadamente 700 reais. No momento da prisão dele, ele estava com aproximadamente 300 reais. O fato é, não passa desses 700 reais o valor que ele teria subtraído. Segundo ele, ela teria caído no momento que ele deixava a residência, teria segurado o braço dele, mas essa versão não condiz com as lesões que foram encontradas no corpo da vítima. Apesar do lado cadáver não ter ficado pronto, as lesões apresentadas não são condizentes com essa versão do autor, de que ela teria, né, caído ao segurar, forçar o braço dele. Por ser uma idosa, esse crime tem alguma premeditagem? Foi premeditado, mas esse crime tem alguma qualificação? Já que a pessoa era idosa, não tinha como se defender? Nesse caso, ele vai responder pelo latrocínio, que é o roubo, né, seguido de morte, e também pelo tráfico de drogas. A pena aí é de 20 a 30 anos, do latrocínio é uma pena bastante pesada, né? E, infelizmente, né, aconteceu essa situação por ele realmente perceber que a vítima se encontrava numa situação de vulnerabilidade. Delegado, como que ela estava no momento da prisão? Tranquilo? Tranquilo, né, ele disse que logo que ele viu que as imagens dele haviam sido divulgadas, ele então resolveu fugir, isso aí ele confessa, só que ele não revelou isso para o parente dele. Ele chegou lá dizendo uma história que estava procurando emprego, e ele realmente tinha perdido emprego, só que estava lá também traficando, vendendo droga, né, estava com uma porção de maconha, com uma balança de precisão, né, então a pessoa que já tem passagens criminais por furto e roubo, então, né, é uma pessoa má realmente. Não é uma santo, não. Delegado, muito obrigado de novo pela participação aqui no nosso programa, seja sempre muito bem-vindo. Está aí, né, Fred, mais um crime que foi desvendado com uma grande rapidez pela equipe profissional da Delegacia Civil aqui de Goiás.